Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que... Este é o João do Caixão do Mundo O Aestro do Momento Mas em quatro paredes trata o teu nego bem Na cama, nesse sexo, ela vai muito mais além Se quer sustentar Safada Foguenta E gostosa E gostosa